Ok. Então, a ideia é falar rapidamente para vocês o que vai ser o segundo trabalho de vocês, mas trazendo um pouco também o que a gente está fazendo. Então, nesse segundo trabalho, a ideia foi trazer um caso real, uma coisa que vocês tenham um usuário que tem que aprender na sua frente e que vocês tenham gente que possa dar para vocês as informações que vocês precisam para trabalhar. Então, o ponto de partida foi esse jogo de saúde, que a Gabriela acabou de apresentar, e eu queria deixar ela falar mais, mas eu trago ela mais para falar para vocês sobre tudo, se vocês tiverem saber sobre saúde, tá? Mas é só que eu queria ter esse momento final para falar para vocês do projeto. Então, o princípio básico é pensar assim, qual o problema que vocês vão resolver? Vocês vão imaginar pessoas, como a Gabriela falou, que tem que lidar com alguma situação onde você precisa ajudar essa pessoa, num caso, numa situação de saúde. Então, o problema é de saúde. Então, a Gabriela citou aqui casos de emergência, né? Que foram casos de emergência, né? Podem ser casos de emergência, como ela citou. Ela falou de afundamento, parada cardiorrespiratória. Ela tem outros casos, né? Tem envenenamento, né? Ou pode ser uma situação em que você precisa ajudar alguém, não necessariamente é uma emergência, mas você tem que saber como lidar com aquela situação. Sei lá, febre, né? Então, tem gente que não sabe nem como medir uma febre, por exemplo. Saber se a pessoa está com febre. E não sabe o que significa a febre. E muitas vezes as pessoas vão para o hospital sem necessidade, por exemplo. Mas esse é o problema. Então, aqui é para mostrar para vocês assim. Dessa vez eu quero dar uma estrutura mais bem estabelecida para vocês. Um caminho para ser seguido. Vocês vão poder seguir o caminho, ou vocês vão poder propor coisas diferentes do caminho que eu vou falar, mas a gente vai ter que discutir isso, tá? Então, a ideia básica é que vocês vão desenvolver um projeto de um... de... vamos chamar aqui um artefato, mas dessa vez vai ter que ser digital, né? Então, dessa vez a gente vai estar usando computador, em que vai preparar alguém para lidar com uma situação em que precisa da sua ajuda na saúde, tá? Na maioria dos casos é emergência, mas pode não ser emergência também. Tá? Então, essa abordagem, ela vai ser baseada na ideia de que você vai ter que seguir um plano de ação, tá? Então, deixa eu explicar para vocês um pouco da nossa experiência, do nosso contexto, para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente... eu comecei as pesquisas nessa área de... de saúde num projeto que eu estou desenvolvendo em conjunto com a... nós, né? Porque a Gabriela está envolvida também com a faculdade de... do Hospital das Clínicas aqui. Então, eles têm um grupo de emergência, tem os médicos que estão nesse grupo, eles atendem na emergência, né? No Hospital das Clínicas, e eles treinam médicos para atender na emergência. Treinar médico para atender na emergência é difícil pra caramba, tá certo? Porque você imagina que o cara chega... vocês viram esse caso, né? Mas assim, tem casos triviais, né? Afogamento... trivial que eu digo assim, afogamento, você sabe o que está acontecendo, o cara se afogou. Então, você só precisa saber o que fazer, né? Mas quando você chega em uma emergência, às vezes você não sabe o que o cara tem, tá? Aí você tem que descobrir o que ele tem pra você poder atuar. Então, tem um... esses médicos, eles desenvolveram um jogo que acontece no Moodle, né? Na plataforma Moodle, no fórum do Moodle. Então, basicamente, o que eles fizeram é o seguinte, você pega um caso, né? E você tem os passos daquele caso. Então, você descreve, por exemplo, lá, uma paciente, você dá a idade dela, chegou no hospital com tais sintomas, com tal situação, parará, parará. E esse jogo, no caso, o que eles fazem, eles se desenvolvem em passos. Então, eles jogam, colocam a primeira situação e o pessoal pelo fórum tem que responder o que você tem que fazer, tá certo? E os médicos, eles vão respondendo. Não, isso aqui não, isso aqui tá legal, você conseguiu ir num bom caminho. E os médicos, às vezes, perguntam assim, quando chega alguém com dor no peito, o que você acha que pode ser? Aí o cara vai falar, acho que pode ser isso, acho que pode ser aquilo, e aí você vai dando os diagnósticos. Então, a ideia básica é que você vai ter um cenário onde você apresenta uma situação e o cara vai seguindo passos, né? No caso desse jogo que eles fazem no fórum, eles fazem usando, é sequencial. Eles usam o Moodle e tem cinco passos sequenciais sempre. Isso é um negócio que fez bastante sucesso, porque além do Moodle, eles têm uma rede social no Facebook, onde eles ganham medalhas, né? Então, isso aí são os grupos que fizeram parte desse jogo. Eles têm um evento, depois que eles fizeram, eles encheram o auditório da medicina com o pessoal que participa do jogo para... deram premiações, etc. Então, é um negócio que funciona muito bem. Então, basicamente, o processo funciona assim. Tem um texto lá, os alunos tomam decisões, os professores comentam, e ele fica girando assim. É basicamente isso, tá certo? Eu vou pular a parte onde eu falo do nosso, da abordagem que o meu grupo está fazendo. Se vocês quiserem, eu esqueci, mas eu vou disponibilizar um vídeo mais completo que eu entre nos detalhes do que a gente está fazendo. Porque são coisas computacionais. Mas o que nós estamos desenvolvendo é uma forma de fazer um jogo em que a máquina agora vai simular o cenário para o cara que está jogando. Então, a gente vai criar um cenário onde o cara tem que tomar decisões, e com isso ele vai treinar. Tá certo? Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia básica é automatizar o processo. Você vai ter uma máquina por trás que tem uma base de conhecimento. Isso aqui é a arquitetura do que a gente está desenvolvendo. Então, você vai ter assim, geralmente o pessoal se baseia em casos reais. Os casos que eu tenho visto, o cara vai pegar um caso real. E a ideia é que o cara pode fazer o que a gente chama de processo de autoria. Autoria é quando o cara senta para construir um caso. Tá certo? Como é que alguém me escreve um caso desse para ser jogado por um aluno? Tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouco da pesquisa que a gente tem feito nessa direção. Tá certo? Então, e a gente vai sair da primeira parte da aula que são os mapas conceituais. Tá? Então, você imagine, hein, que eu pudesse criar um mapa, certo? Criar um mapa das possíveis situações no assunto. Por exemplo, eu poderia chegar para vocês agora e dizer assim, bom, a Gabriela acabou de explicar para vocês como é que faz para ajudar com o caso que teve uma parada na casa respiratória. Não foi isso? Bom, depois eu digo que vocês querem um mapa conceitual. Concorda? Vamos fazer um mapa. um mapa conceitual de uma parada na casa respiratória. Como é que vocês fariam esse mapa? Tem uma coisa cíclica? É de que, na verdade, eu usaria mais um conceito de enquanto. Tipo, parada cardíaca. 70 abaixo, o primeiro quadrado de massagem cardíaca. Então, você ia... Você ia começar fazendo assim. Vamos pensar aqui. Vamos usar o semeptus para fazer isso. Está certo? A gente poderia começar assim, olha. Aconteceu alguma coisa, né? Parada. Pode falar cardíaca, Gabriela? Não, tem que falar cardiorrespiratória, né? Sim. Tudo bem. É que você... Quando você lida com gente de saúde, é assim, hein? Você teve uma parada cardiorrespiratória. Então, alguém teve. É isso? E aí? Tem que ligar para o SAMU. Liga para o SAMU. É, é verdade, né? Você tem que ligar para o SAMU. Ligar para o SAMU. Certo. Isso aqui seria depois disso? É uma coisa assim? Isso. Espera aí. Opa. Tá, ligar para o SAMU. O que mais? Checar o pulso. Checar o pulso? É, porque depois o SAMU vai ficar a relação com o SAMU. Nota. A gente está... A gente está organizando... O que ela falou aqui, né? Checar o pulso é o próximo passo. É depois de ligar o SAMU, na verdade. A gente deve estar ligado ao ligar para o SAMU como se fosse o pulso. Você acha que checa o pulso antes de ligar para o SAMU? Não. Que devia ligar... Ao invés de ligar a parada cardiorrespiratória até checar o pulso, ligar... De ligar para o SAMU ligar para se ligar para o pulso. Ao invés de pulso como se fosse o primeiro... Mas não dá para fazer em paralelo se tiverem duas pessoas. Aí uma liga para o SAMU e a outra checa o pulso, né? Mas você não sabe se teve para a parada cardiorrespiratória. Talvez você não checou o pulso antes. Ah! É verdade. Então talvez ligar para o SAMU seja depois? Mas você não pode ligar para dizer que a pessoa está caída no chão? Não pode. Mas você vai estar passando essa informação. Se você for só uma pessoa, você faz isso e depois isso? O que você acha, Gabriela? Primeiro... Primeiro você tem que dar aquela chacoalhada no indivíduo. Dá uma chacoalhada. Vocês esqueceram da chacoalhada. Tem que dar uma chacoalhada. Ver se também... Se ele não responde, independente dele ter como só você aciona o sistema lançado. Ah! Aí depois você vê. É. Então primeiro, como é que é o termo técnico para dar uma chacoalhada? Você vai identificar se o indivíduo está responsivo ou não. Identificar... Responsividade. Responsividade. Bom... Isso estaria antes da identificação na parada? Então olha isso aqui. Na verdade a gente ficaria... É... Não. Acho que ficaria... Está na correta a forma que ela falou. Na verdade a responsabilidade ficaria em cima da identificação da parada? Aí a pergunta é tem responsabilidade? Sim ou não? Se tem não, aí você tem que acionar. Depois... O não leva... Então o não... Você pode usar o... O não poderia levar para cá. Isso está aí em cima da parada carga. A parada carga ela vem depois da responsabilidade. Vou checar o pulso? Ah, não, não, não. Tudo bem. Eu estou entendendo o que você está falando. É que eu não sei, né? É uma hipótese inicial. Eu não estou dizendo que ele teve a cara da pátria. É assim... Numa situação que eu acho que isso aconteceu. Bom... Aí... Isso vocês estão vendo é um mapa conceitual. Não é isso? Mas... Vocês estão vendo aquilo no meu mapa conceitual? Estou tendo uma tendência a fazer uma sequência de coisas? Né? A fazer um... Um fluxograma de coisas? Bom... Isso é o que os médicos têm feito muito para... Treinar outros médicos. Por exemplo... Tem casos em que os caras fazem umas fichas assim, ó. Em que eles constroem um caso e eles dizem o que é que vai... Isso aqui é uma fichinha. O que é que vai acontecer? Quais são os passos do processo? O cara pode escrever um documento que vai ser, por exemplo, um caso simulado. Alguns caras chamam isso de virtual patient. Então, você vai treinar o cara para o cara aprender passo a passo como ele tem que agir. Então, eu posso... Eu tenho um grupo de médicos e eu quero treinar esse grupo de médicos. Eu posso fazer uma ficha dessa descrevendo quais são os passos. Isso vai ser executado como? Pode ter um grupo de atores. Então, eu posso ter atores que eu preparo. Por exemplo, a parada cardiorrespiratória, eu posso ter um boneco? Posso. Mas e se eu não tiver dinheiro para fazer um boneco? Eu posso ter atores? Pode. Eu só não posso fazer o negócio do tórax em uma pessoa de verdade, né? Mas, sei lá, eu poderia usar alguma outra coisa para simular o tórax do cara. Isso, a Gabriela estava, inclusive, tentando descobrir uma forma de fazer isso, né? Sem... É... Então, eu monto o plano, não é? E aí, eu vou colocar as pessoas na situação desse plano. Tá certo? Na verdade, se eu fosse fazer o plano aqui, eu poderia tentar criar caminhos errados também, não é? E poderia traçar aqui no meio os caminhos que seriam os caminhos esperados. Tá certo? Bom... Então, tem sistemas em que você consegue construir um plano assim, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo de um sistema chamado Open Labyrinth. Nesse sistema, você consegue descrever casos e passos que o cara tem que seguir. Certo? E esse sistema consegue depois pegar e transformar isso num jogo. Tá? Deixa eu mostrar para vocês um jogo que a gente desenvolveu na... Num negócio chamado Hells Jam, que foi uma competição que a gente fez. não é bem uma competição, mas uma... Uma maratona, um evento em que a gente tinha 24 horas para desenvolver um jogo na área de saúde. Tinha médicos e pessoal de computação juntos. Então, esses foram os resultados. Isso aqui, vocês lembram que eu falei para vocês sobre Adventure? Adventure é aquele tipo de jogo, lembra que eu falei do Zork? Onde você tem lá a descrição. Você está numa sala e não sei o que, e você vai dizendo o que você tem que fazer. pegue na caixa, ande para frente, aí você vai tomando decisões, lembram disso? Então, você tem sistemas computacionais que fazem uma coisa parecida com esse cara aqui, por exemplo. Você está num lugar tranquilo e você está tentando dormir, tá certo? Aí você vai, ande para o sul, por exemplo. aí você entrou na sala de emergência, você é um médico. Aí João da Silva, 37 anos, solteiro, motorista de ônibus, aí você tem todos os sintomas do que está acontecendo, tá certo? E você consegue ver uma máquina de raio-x aqui. Aí o que você quer fazer? Aí você tem, inclusive, a ideia de que você pode escrever perform, se você não souber perform o quê, se você escrever só perform, ele pode dizer o que você pode fazer. Por exemplo, perform anamnesis. Porque o cara passou por um acidente, tá vendo? Ele passou por um... Ele tem uma... uma forte dor na sua perna esquerda, ele não consegue botar peso nessa perna ou usá-la para andar, tá? E a dor começou depois que ele caiu no meio de um jogo, né? Um jogo de futebol. Então você pergunta para o João como isso aconteceu, aí ele fala que ele estava com a bola logo em frente ao gol. Então você vai descrevendo o caso, tá certo? E você pode ir pedindo outras coisas. Por exemplo, você pode botar perform physical exam. O paciente foi examinado. Lindo, né? Não, mas aí você pode botar perform access foot pulse. Eu vou olhar o pulso do pé, se tem pulso no pé. Ele está presente e é regular, porque você vai ver se está entrando, sei lá, se está tendo algum problema de circulação. Bom, vocês conseguem imaginar que um mapa desse, ele consegue virar um ele consegue virar um adventure onde você define os lugares que você define e você vai imaginando que você vai para um outro lugar se tem que ter uma decisão, etc, etc. Então, tem software que consegue fazer isso. Você consegue pegar, por exemplo, como esse aqui que é o que chama Open Labyrinth, você consegue pegar o uma descrição como essa que é tipo um mapa conceitual, só que a única diferença é que dentro dos bloquinhos do mapa conceitual, vocês lembram que eu consigo no Cmap Tools associar imagens a uma página, lembram disso? Então, vocês imaginam que nessa página eu coloco uma descrição mais detalhada, por exemplo, faço exame, por exemplo, é uma coisa mais detalhada. Bom, uma vez feito isso, você consegue pegar esses sistemas, a Gabriela mesmo tem também aqui um workflow que ela fez, não é? Deixa eu estar aqui aberto, olha lá, para um suporte básico de vida, olha, aquilo que a gente estava tentando fazer aqui, Vítima encontra-se apagada, vai no chão, verificar a responsabilidade, vítima inconsciente, está vendo, olha, está vendo que ela foi fazendo mais ou menos do que a gente estava imaginando? Bom, o que eu quero que vocês imaginem, e esse vai ser o cenário de segundo trabalho de vocês, é que vocês vão desenvolver um jogo para preparar pessoas a lidar com casos de saúde, o projeto do jogo, vocês não precisam implementar ele, vocês vão fazer o projeto do jogo para lidar com alguém que tem que trabalhar no caso de saúde, o que vai, que passos envolver essa construção? O primeiro passo é que vocês vão fazer uma análise, um estudo do que existe por aí, tá? Quais são as soluções que tem por aí? Para treinar pessoas a lidar com casos de saúde, então vocês vão fazer o que a gente chama de trabalhos relacionados, vocês vão procurar outros jogos, isso é o que a gente vai, eu vou querer que vocês tragam para mim na próxima aula, vocês vão me trazer, né? A gente vai submeter para o classroom, tá? Fazer uma lista, basicamente, onde você vai ter lá o título, uma pequena descrição e um link de casos onde, de jogos ou situações ou formas de preparar pessoas a lidar com casos de saúde. Vocês podem desde casos para profissionais como para pessoas leitas, certo? Sempre eu quero casos que servem como base para alguma coisa que você queira propor, então vocês vão propor uma coisa, vocês vão estudar outros trabalhos e vão trazer uma coletânea de coisas, tá? E eu vou considerar que são no mínimo cinco, no mínimo cinco, o máximo é o quanto vocês quiserem, tá certo? Vocês vão trazer uma coletânea de soluções para isso, tá certo? O próximo passo que eu vou lançar, mas se vocês já quiserem começar a fazer, vocês podem começar a fazer, é que o jogo que eu proponho ou o projeto de jogo que eu proponho, ele vai ter uma estrutura de advento, de aventura, certo? Então você vai construir o caso e aí o segundo passo vai ser a gente fazer o mapa conceitual dele. Então se vocês já quiserem ir adiantando isso e fazendo o mapa conceitual, vocês podem, apesar de que eu não vou pedir o mapa conceitual para a próxima aula, porque antes de vocês fazerem o mapa conceitual, eu quero que vocês vejam outras situações. Aí, aqueles que quiserem sair da estrutura básica e propor alguma coisa alternativa, eu aceito, mas vocês têm que discutir comigo a proposta, tá certo? Ah, eu não queria fazer um adventure, eu queria fazer uma outra coisa, sei lá, com os vídeos, algumas narrativas, um negócio, beleza, vocês podem fazer isso, mas aí vocês têm que discutir comigo. Aqueles que quiserem, seguem a estrutura tradicional, que vai ser essa, vocês vão montar uma aventura, tá certo? Lembrando, que a gente está falando de educação, então você tem que, você vai preparar o cara para aprender alguma coisa, você tem que pensar na habilidade, você tem que pensar que esse jogo, ele não é só behaviorista, você não vai só ensinar para o cara o que ele tem que fazer, tem que ser um jogo que o cara possa construir, que o cara possa participar e construir, usando simulação, usando o que quer que seja, tá certo? Entenderam? Alguma dúvida dessa parte? Oi. Você vai procurar na rede o que que existe por aí, o que que as pessoas estão tentando fazer por aí, para treinar outras pessoas a lidar com situações de saúde. Pode ser um público leiro, tá, normal, ou pode ser especializado, se você achar que aquele treinamento é especializado, ele pode servir como base para você fazer um treinamento para pessoas dentes, porque vocês vão treinar pessoas leigas. Eu não vou pedir para vocês treinarem pessoas especializadas, porque exigiria muito conhecimento técnico para você fazer um jogo para treinar pessoas especializadas. Mas para treinar pessoas leigas, é como a Gabriela mostrou aqui, vocês têm que saber coisas que todo mundo saberia, porque a gente está esperando que pessoas leigas aprendam isso. Ah, não, como é que faz, o que tem que fazer, pulso, não sei o que, com o ritmo, não sei o que, 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 são os trabalhos relacionados. Mas isso tem que ser jogos ou pode ser um aplicativo? Pode ser um aplicativo também, tá certo? Mas assim, eu quero fugir, por exemplo, não pode ser um texto, tá? Aqui tem um manual de como fazer primeiros sopólios, aí tem um bilhão, isso aí não interessa, tá certo? Alguma forma diferente de você treinar as pessoas, pode ser jogo, pode ser uma outra coisa. Qualquer coisa, não é primeiros sopólios, é qualquer situação de saúde, porque primeiros sopólios é o projeto da Gabriela, tá certo? Pode ser primeiros sopólios, mas pode ser qualquer situação de saúde. Como lidar com alguém que está com febre? Não tem problema. Ou se alguém vomitou? Às vezes não é primeiros sopólios, não é como lidar. Ou se uma pessoa está tendo muito sono, o que pode ser do que eu faço. Certo? Então, é um pouco isso. Você pode fugir do primeiro sopólios e pensar, saúde em geral. Alguém está passando uma situação de saúde e você tem que atuar. Beleza? Ok? Valeu, gente. Até o próximo aula.